Três maneiras de ganhar no Hunter Games 1. Use Haki Olha lá E agora eu cachifro tá fácil... Só falta o último carinha"... Olha lá 诶 Vamos ver e vamos lá Último carinha Onde que será que ele tá Tá correndo de mim Grava x1, grava x1 Eu tô gravando Certo, dá um neg Passar um pouquinho A batalha final está chegando ao fim Tá, tá, tá O cara caiu no buraco Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem do papaizem Vai morrer Duas horas depois Vamos perto Uou É tetra Dois peça Ajuda a Jesus Jesus, eu estou no fundo do buraco Por favor, me ajude Me dê a comida, alimento, ferramentas Uma roupa pra me vestir Por favor, Jesus Me ajude Me ajude Jesus, é você? Jesus! Uou, valeu Jesus Uou, Jesus Obrigado Ganhei, Jesus Obrigado, Jesus Eu ganhei, Jesus Obrigado Nossa Senhora, Jesus Obrigado, Jesus Eu estou voando Eu estou no céu Jesus Jesus Três Vire um anjo vingador Ô pai, por que meus poçares dos céus? Eu vou me vingar Serei um anjo Eu vou me vingar naqueles três Morram What the fuck Vai morrer Morre Agora é tua vez Uou Chupa, Jesus E é isso aí, galera Obrigado por ter assistido até aqui E avalia esse vídeo com gostei ou não gostei Então tudo vai, preferência de vocês Comentem Se inscrevam no canal mais importante Aí Pra receber vídeos aí Rolou, Reversa está saindo Fui